Fala galera, aqui é o Dilson Martins da Golden Gate BR e este aqui é o quarto episódio da segunda temporada do Golden Tips onde nós vamos falar sobre uma grande novidade no Golden Gate que é o Golden Gate como serviço então se você quer saber mais, fica ligado aí e roda a vinheta O CI Golden Gate Microservices Architecture é uma nova arquitetura do Golden Gate? Eu diria que não, tá? Nós vamos ver aqui algumas novidades sobre essa nova proposta da Oracle em utilizar o Golden Gate como serviço e para a gente iniciar aqui, a primeira coisa que já de cara a gente consegue ver de diferente é que o Golden Gate ele já está na versão 21, porém essa versão ela só está disponível no serviço da OCI olha aí, só está disponível como serviço da OCI, que é o OCI OG Microservices Architecture e ela é bem similar ao que a gente já viu no Golden Gate Microservices Architecture porém tem algumas diferenças, tá? Então a primeira delas é a versão que na OCI está mais atualizada e a outra é que os microserviços a gente não precisa mais gerenciar ele com portas e páginas diferentes a gente consegue fazer o gerenciamento tudo do mesmo local, né? e trocando por miúdos é como se a gente tivesse uma página com várias abas e cada aba é um microserviços diferente e eu achei de verdade essa nova proposta bem mais interessante e melhor do que você ter que ficar usando várias abas, tá? ficou muito bom isso, poderia ser até incorporado no OGMA OnPrimacy agora falando de interface, de outras funcionalidades, isso é basicamente a mesma coisa, não muda nada, tá? mas o que mais é de diferente então no OCI para ser tão interessante e tão novidade, tá? o principal aí para as empresas que é o valor, o custo então o Golden Gate ele deixou de ser uma ferramenta que você compra uma licença para instalar e utilizar para ser uma ferramenta que você compra e utiliza ela como serviço que é literalmente aí um dos grandes conceitos da Cloud então você vai pagar pela utilização da ferramenta e não pelo licenciamento apenas da ferramenta o que é bem legal e o que abre portas aí para muitas empresas poderem usufruir aí dessa grande ferramenta que é o Oracle Golden Gate a gente só paga pela utilização, tá? e dentro disso, como funciona esse licenciamento? como vocês podem ver aqui na imagem, né? basicamente a utilização é por utilização de o CPU ou de Oracle CPU por hora, tá? e a Oracle fez até uma coisa diferente, né? e recente também, agora em agosto ela está apresentando os custos, né? das duas formas, tanto como o vCPU como o CPU que é virtual CPU e Oracle CPU e por que isso? porque a maioria dos concorrentes sempre apresenta os valores como vCPU e a Oracle, para quem já é mais familiarizado, sabe que todos os componentes ali da Cloud a gente sempre fala de o CPU e qual que é a relação de o CPU para vCPU? a gente vai dar uma olhada agora para entender melhor, tá? qual que é a diferença então, para cada o CPU, ou seja, para cada Oracle CPU que é considerado uma CPU física nós temos duas vCPUs, tá? ou seja, duas threads então, os outros vendors utilizam o conceito de vCPU e a Oracle utiliza o conceito de oCPU, beleza? um outro detalhe que é bem importante também a gente saber é que, para quem já tem uma licença do Golden Gate vai pagar mais barato para utilizar os recursos do Golden Gate na OCI é isso mesmo, a Oracle tem o que eles chamam de Bring Your All License ou seja, se vocês olharem aqui para esses casos do OCI e do Cloud Service quem tem a licença, né? quem já tem ali o Bring Your All License o custo fica bem menor para quem não tem essa licença ainda então, a Oracle está realmente tentando dar mais oportunidade para que as empresas utilizem esses novos recursos da Cloud isso é bem legal, tá? o que mais que tem de interessante nisso, Gilson? o que mudou mais? tem mais duas coisas que eu quero mostrar para vocês a primeira delas é sobre o conceito de auto-scaling isso basicamente é como o nome já disse você consegue configurar o serviço para que ele automaticamente, sob demanda solicite mais utilização de CPUs automaticamente e quando ele deixar de utilizar esses recursos ele libera e deixa de ser cobrado isso também e tem uma inteligência que faz isso automaticamente então, imagina só, você está num período ali de fechamento num período de uma quantidade de massa de dados maior o serviço do Golden Gate, ele detecta isso então, ele aloca mais CPUs você consegue configurar aí o quanto ele pode aumentar e ele vai alocar mais CPUs quando ele deixar de fazer esse autoprocessamento ele libera essas CPUs e você vai pagar só por essa utilização olha que legal e um outro detalhe também é que o serviço tem uma outra inteligência que ele dá prioridade para o processamento dos processos Extract e Replicate isso é outra coisa bem legal então, é isso que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo, galera então, se você gostou não se esqueça aí de deixar o seu like se inscrever no canal ativar o sininho e o mais importante replique conhecimento com o mundo e compartilhe esse vídeo valeu, galera!